Então hoje nós vamos conhecer todos os curandeiros aqui que estão em Excel Awakening Falar do porquê que eles são ruins ou porquê que eles são bons Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenco em Excel Awakening Porque vamos sempre atualizar a nossa tier list E agora a gente teve, sei lá, uns 4, 5 meses A última vez que eu tive a tier list do canal de curandeiros E teve muitas, muitas mudanças aí E vamos relembrar também quem que tem de lançamentos novos, beleza? Então bora lá, vamos começar a nossa tier list Eu separei ela em 4 tiers, só deixa eu olhar aqui na minha tabelinha Temos a tier 4 que são os flops Não vale a pena você usar a estratégia daquele personagem para curar O tier 3 que tem momentos oportunos aqui no jogo que você poderá utilizar eles estrategicamente Temos o tier 2 que são opcionais É bom ter na conta, mas nossa, eu tenho que ter para minha conta ter um curandeiro decente E temos o tier 1 que vale a pena ter em todas as contas Quem tiver no tier 1, beleza? Então bora lá conferir todo esse tier Para começar, os flops E provavelmente alguns de vocês nem devem saber Que ela é uma curandeira, mas só vamos fazer aqui a citação dela Que a Mi, para quem não sabe, a Mi consegue registrar o PV do aliado E caso ele perca pontos de vida durante esse intervalo Até chegar a vez dele, ela cura É muito interessante, a Mi está muito distante na fila do aliado que ela vai curar Tipo, ela bem na frente, o Afrodite lá atrás Ou ela jogando depois do aliado que fica a rodada inteira até a próxima vez Para ela curar mais ou menos a vibe do Duco Divino com o Orfeu Ficaria aí a vibe da Mi Então é muito ruim, né? Essa coisa de cura dela, só cura um personagem Pelo menos purifica o personagem Mas o método de controle não favorece ela E caso o aliado faleça, ela ainda pode reviver Olha só, ela é uma revive até interessante Poder entrar inclusive na tier list de revive Que eu posso fazer talvez futuramente no canal Para a gente brincar mais de tier list no canal Beleza? Mas por enquanto Ela é a pior curandeira do jogo Continuando aí essa vibe Temos o Valentine que também tem o efeito de cura Quando ele falece, se eu não me engano Ele dá aquela curada no seu time Mas, cara, você não vai contar que... Você não vai botar alguém para ficar falecendo, né? No time aqui Quando o golpe é crítico, seu PV massa é reduzido em 10% Não é aqui, não Quando vai entrar no inbox, o aliado falecer Se o inimigo falecer e 60% de dano causado É convertido em PV e transferido ao aliado com o menor PV Então sim, ele transfere, mas é para poucos aliados Então é muito ruim a cura do Valentine Ele pode ser usado como atacante e buffer Ao contrário da me Mas é muito ruim Então por isso ele está assim nos flopadíssimos, tá? O golpe aqui que eu coloquei é o giganto O giganto também é um curandeiro Mas ele cura apenas um aliado por rodada E isso é muito ruim Então temos personagens que é muito mais efetivo No quesito cura E por isso ele também só fica aqui como citação, tá? Tivemos aí o Arauni, meu último curandeiro Mas ele depende da guilhotina Está viva para curar E hoje o meta está eliminando a guilhotina muito fácil Ele tem uma cura até legal Se ele não dependesse da guilhotina para curar Ele poderia ser um curandeiro até interessante Quem sabe o Despertar da Armadura pode salvar o Queen Mas é isso A dependência da guilhotina faz a cura dele ser muito pouco efetiva Nos meus testes Enfrentar o Feu e o Itanatos é o fim E tem inclusive todos que você está aqui no canal Nesse vídeo vai ter gameplay E até da mídia o fim, se não me engano, tem gameplay Lá dos primórdios do canal Quando ele gravava pelo celular Mas do Queen já é mais atual Inclusive do Valentine também Continuando aqui temos a Tex, véi E ela tem uma vibe de cura até legal Que você pode colocar em algum atacante Personagem que só ataca E toda vez que ele atacar Ela tem um valor de cura até interessante 320% Além da sua versatilidade De petrificar o suporte dos inimigos Em colocar o debuff dela Em inimigos que não atacam Então é uma versatilidade legal Mas muito lento Para o meta atual O Milo Divino ficaria full life Com essa estratégia aí Outra aqui, já mudando para os S Nós temos dois S Flop Flopadíssimo O Yorca Divino Ele pode controlar alguém Aliado seu E esse aliado vai se curar Com o Skiff de Gelo Ele aumenta 35% da unidade que ele congelava Do seu time Mas é muito oportuno Muito pouco oportuno Você utilizar essa estratégia E o outro MDM Que é um flop Geral né Você pode sacrificar todos os fantasmas Para causar dano no inimigo Ou se curar E é isso Tá? O MDM Então esse aí foram todos os Tier Flops Né? Ou Tier 4 Aqui que nós temos no Sangseya E é só mesmo para vocês saberem Quem que tá É capaz de curar Eu espero que eu não esqueça de ninguém Porque agora a gente vai para os 3 que são os estratégicos Tá? Não tem ordem aqui Vocês vão vendo aí os meus argumentos Mas para começar Aqui a Tier 3 Temos a Marim A Marim é uma boa curandeira Para ser utilizada no PVE Somente no PVE Que ela é boa Porque a gente tem bastante bônus De ataque cósmico De cura Facilita bastante a Marim Tem uma cura muito interessante No PVE Ela ao contrário de alguns outros curandeiros Como a Saori Como o Hypnos por exemplo Né? Que depende aí das ações do inimigo Por exemplo Numa Masmorra Num Chefe A Marim Caso você esteja precisando de cura Ela vai ser a melhor opção Ou uma das melhores Que nós temos também Em contrapartida A sua rival Né? A rival de cura dela A Katia Que eu acho mais interessante Porque a Katia dá sim Para utilizar no PVP Principalmente Informações que tem bastante turnos Como a formação de Sangramento Formação de Tapinha Formação com Milo Divino Beleza? Dá para utilizar também No PVP Também Então ela tem uma cura Um pouquinho melhor Do que a Marim Ela tem 40% de multiplicador De cura Superior A Marim Mas depende aí Da quantidade de ações Que sua turma vai ter Para ela curar Mas eu acho a Katia melhor Do que a Marim No quesito Que dá para jogar No PVP também Dá para brincar com ela No PVP Beleza? Então é isso O próximo aqui É o Jami O Jami Ele é um curandeiro Que dá para usar Hoje Eu vejo Que ele dá para brincar Só como cura Eu até pretendo fazer um vídeo Vocês me cobram aí Que eu tenho que fazer A live do Jami Shiryu Divino E Persephone Ele pode ficar Tancando os dois Porque ele é o único Que tem Essa habilidade aqui De curar Por life Algum aliado Literalmente Você coloca lá Sabão de soldado Então ele sempre vai ficar Com mais de 20% do PV Então a Persephone Vai poder tancar Mais de um hit Dele também E o Shiryu Já vai colocar Também o shield Ou seja Ele vai sacrificar O PV dele E o Shiryu Já vai começar A dar contra-ataque Então eu curti demais Essa vibe Eu pretendo fazer ainda A live do Jami Estou bem hypado Em fazer isso Mas é estratégico Mais para PVP Dá para jogar também No PVP Com algumas estratégias Peculiares Que não me vem No momento Alguma estratégia Mas ele vai combar Muito com o Shiryu Divino Que tem um PV Infinito Que Saori Hypno Ogseus E outros curandeiros Não conseguem curar E também A Persephone Que tem um PV Infinito Que ninguém vai conseguir curar Se não for o Jami Olha só Quem que vai ser o louco De usar o Jami Nem né Quem gosta de fazer Alphimeto O próximo aqui É o Lime É um curandeiro Bem interessante E ele é capaz De causar dano No inimigo E na medida Que suas unidades Aliadas forem falecendo Ele vai curando ainda mais O time Ele é ótimo Para combar Com o Shiryu Divino Deixar ele lá Protegido Pelo Shiryu Divino Com a Persephone Também Ele vai poder Tancar ainda mais E é ótimo Para usar Contra times De duplas ações Sangramento Milho Divino Bom Boletão Essa galera Que ataca duas vezes É fantástico Principalmente Para colocar Mais de um Como fala Um tentáculo No inimigo Ele cura até legal Mas depende do dano Que você vai causar nele Então um buff De um Nune Ajuda demais Um Dor Que eu não sei se seria A melhor opção Mas o Nune Ajuda demais Ele aí também A causar mais dano No inimigo E a curar o seu time O problema é que ele é muito lento Ele fica mais da hora Quando você já colocou Os três tentáculos No campo Até lá Contra um tentáculo Fica bem Lero Mas é legal Que ele causa dano É um dos poucos Curandeiros Que causam dano O outro Que nós temos aqui Vai ser a Pandora Curandeira A Pandora Curandeira Ela entra na vibe Estratégica Porque ela é aquela Personagem Que você guarda E se avaliou O time do oponente Você vai tentar A sorte do inimigo Usar aquele personagem Ou não Ah ele está de Albáfrica Será que ele vai estar de Jacinto Aí você soca lá Ah ele está de Afrodite Você soca a Pandora Então ela é aquela Personagem Que você vai deixar Preparada Como carta na manga Então se você tem Uma Pandora upada Você viu que o inimigo Tem uma Afrodite lá Por exemplo Ou algum outro Debufador Você soca ela Mas aí você tem que Contar com a sorte Do inimigo usar também Então esse aí É o problema Da Pandora E por isso Ela fica como Tier estratégico Tá certo Cartinha na manga O Tier 3 é bem Paia né Só tem opções ruins A menos ruim aqui É a Artemis A Artemis Ela consegue curar Com seu ataque base Ela vai ser efetiva Apenas Sua build de brilho Ou build do tapinha O problema dela aqui Que a cura dela É muito ruim É muito ruim Então depende muito De vários turnos Para você tentar salvar alguém E ela salva picado Então o inimigo Causou grande dano Na sua unidade Aliada aí Ele ficou lá Com 30% Aí ele vai dar Mais dois ataques Cura ele para 40% Aí vai o outro Ataca e Finish Finaliza aí Sua unidade aliada Então por isso Ela fica como Tier list estratégico Ela como Ofensivo No tapinha É muito melhor Como defensivo Na vibe de cura Tá certo Lembrando aqui também Que A vibe da cura Aqui não está ligada A shield De proteção Que já tem aí também A tier list De melhores protetores Aqui no canal E nem de revive Pois você Tá botando O cura Para dar sobrevivência As suas unidades aliadas Você não está pensando Que ele vai falecer Você está pensando Que ele sempre Vai ficar vivo Graças a cura É A gente sabe Que quando a gente perde Todo mundo faleceu Mas o objetivo da cura É dar maior sobrevivência Para todo mundo Apanhar mais As estratégias São diferentes Tá certo Agora Nós vamos para O tier 2 Mas antes Não esquece Deixar aquela moral Com seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar Porque a gente Vai falar Dos tier 2 Que são os opcionais São interessantes Esses personagens Mas eu não Falaria que são As melhores opções De cura Caso você tenha Caso você queira investir Serão interessantes Beleza Para começar Temos a exclamação De Atena Com o Mu Ele tem a proteção De colocar O shield Em dois aliados Nele em mais um E quando esses shields São destruídos Ele cura O seu time inteiro O porém É que a cura É baixa Só que ele fica No tier 2 Porque ele é muito mais Do que curandeiro Também Então ele tem essa vibe Da cura Mas você tem a vibe Do assassino Do Milo Você tem a vibe Do controle Do Ayori Ele tem uns status Bem interessantes Para tanque Ele não é tão limitado Igual Artemis Para ser somente Time de tapinha Você pode colocar A exclamação de Atena Em qualquer time Você pode usar também Para reforçar mais ainda Sua estratégia Com o Shura Sapuri Da ataque base Lá com o Milo E depois já pode Botar o Mu Para curar Ao inimigo O que você fizer Não vai servir Para nada Seja o Uzu Como curandeiro Então é isso Ele é uma ótima opção Mas por ser Eclético também O outro também Que se tornou Uma excelente opção Depois do seu Despertar da armadura Principalmente Então o Shun Aumenta demais A sobrevivência Do seu time Ele cura Sem gastar energia Nenhum Então Já começa Aí pelo Seu ponto positivo Então ele vai curando Assim só por ele Existir Em campo E ele ainda Tem o reforço Do Shield Caso o aliado Perdeu A cura Ele ainda Vai continuar Dando maior Sobrevivência Com o Shield Só que ele entra No tier estratégico Porque os tier 1 Vão curar Muitas vezes Mais efetivo Do que ele Mas ele tem A sua assombração E no caso Dá pra você Gerenciar Alguns combos Com ele Com a assombração Então por isso Ele entra no tier estratégico Você tá querendo Utilizar algum combinho Do Shun Ah é borboletão Vai ser a Persephone Vai ser o Albáfrica Você tem algumas unidades Que seria interessante Atacar duas vezes Que vai aumentar Bastante sua efetividade Aí entra o Shun Com uma opção Bem interessante Pra você ter Aí na sua conta Despertado ou não Beleza Se não precisa Despertar o Shun Pra ele ser um bom curandeiro Mas ele vai dar Mais sobrevivência Caso ele esteja Despertado na conta Fechou E agora a gente vai Pro tier 1 Composto por 3 unidades Não pretendo fazer Um comparativo futuro Desses 3 personagens Mas Aqui eu vou falar Somente Por que eles são Os melhores curandeiros E sim Vale a pena ter Em todas as contas Mas é importante Que você tenha Pelo menos 1 Fechou Pra começar Nós temos aqui O Odisseus O Odisseus Ele é um excelente curandeiro Já dá pra jogar com ele 1, 3, 2, 1 Já dá pra você Jugar com ele Já vai ter A cura O dano O ricochete E vai ter O veneno Que é bem interessante Ele se torna um personagem Barato De questões de upskill Nessa vibe aí Ele tem uma cura Muito alta Ele cura Seus aliados Passivamente Toda vez que alguém Falece também Ele dá um buff De redução de dano Toda vez que ele tem Um skill Para ativar Então Cara O Odisseus É bem interessante Ele tem um ataque base Que dá pra usar Muitos jogadores Usos com tapinha Com debuff Principalmente Desacelerador Para fazer um time Speed Atacando todo mundo Primeiro Já que ele tem Uma velocidade Bem alta 384 O cara O Odisseus É muito foda Tem revive É extraordinário O problema Da cura dele É mais porque Depende Algumas vezes Flopar Porque depende Do inimigo Causar dano As vezes Quando o inimigo Vai causar dano É porque Ele vai dar Um kill No Odisseus O inimigo Tem um Aloni Lá Dê um kill No Odisseus Tem uma exclamação Lá Dê um kill No Odisseus Então ele não ativa A sua cura Tem um custo 2 Dele também Para ativar Então você tem Que guardar 2 De energia Mesmo que ele Recupere 1 De energia Mas você tem Que guardar 2 De energia Para ele também Então se torna Um personagem Que pode prejudicar O gerenciamento De energia Comparado aos outros 2 Aqui Que é o Ipnus e Saori Também Mas é isso O Odisseus É uma excelente opção E obviamente Quanto mais Vem um padre Melhor Porque ele tem O melhor revive Do jogo Que a ressurreição Também Como destaque E ele ainda pode Dar um buff De resistência a dano Dos seus aliados O buff de roubo de vida Quando aqui Está bem upado Também Então é isso Mas já dá para jogar Com o Ipnus como curandeiro Um, três, dois, um Beleza Você vai gastar Aí Três, quatro Oito livros Vai ser oito livros Para deixar o Ipnus Jogável O Ipnus Que já está Para chegar ao CR dele Inclusive já saiu no canal A minha análise Em gameplay Nos duelos galácticos Do servidor chinês Se vocês não viram Vou deixar nos carros Também O Ipnus É um personagem Bem da hora Principalmente Para o seu gerenciamento De energia Já que ele gasta Dois de energia A cada quatro rodadas Ou seja Uma rodada Gasta dois Fica duas Sem gastar nada E na outra Gasta dois Fica duas novamente Sem gastar nada Então o gerenciamento De energia É muito favorável Para o Ipnus Ele fica curando Passivamente Ele também Tem o negócio De ser calto De alguns personagens Como Shiryu Divino E Orfeu Que são metas atuais Tem aí o Saga Malign Que às vezes Aparece Ele com CR Ele vai ficar Ainda bem mais Jogável Mas a gente vai ter que saber Como que vai ser O meta dele No global Porque Pela análise Do meta do chinês Ele está Bem Mais ou menos Na verdade Nem a Saori Lá no chinês Vocês verem lá O vídeo Está sendo usado Ele não usa cura Lá é o Shiryu Divino É só Shiryu Divino Shiryu Divino Tá um demônio Mas enfim Aqui não é Dos defensores É dos curandeiros Mas enfim Então não é que A Saori Seja melhor Lá no chinês Do que o Hypnus Na verdade Não parece Hypnus e Saori Você não sabe Nem quem é melhor Tá Mas o destaque Do Hypnus Vai ser esse Eu tenho pra dizer No momento Pra não prolongar Demais o vídeo A zica dele E ele vai ser O mais caro Dos curandeiros Um Hypnus Interessante É 1144 Vai ser 24 livros 1144 Beleza E 32 livros 1154 Então é um personagem Que vai ficar mais caro Comparado ao de seus E a Saori Que a Saori Você já consegue jogar com ela 1511 Aí você upa 1511 Que seria 10 mais 1 Que você upa mais 1 Aleatório Beleza Ah Ney Por que o Saori Tá aqui com o level 4 Que eu quero Preguiça de usar reversão Vou facilitar Para os meus inimigos Me vencerem E até mesmo Mostrar a gameplay Que sim A Saori consegue jogar Até mesmo Com a skill Level 3 Level 3 e 4 É quase a mesma coisa Tá certo Mas é isso A Saori Como destaque Ela fica a única Imune Então os inimigos Quiserem controlar ela Só se tiver O Minus Que consegue controlar A Saori Se eu não me engano Tá certo E ela é Mais barata Dá para você comprar Volume de habilidade dela Dá para você comprar Também Volume de habilidade Tanto na troca limitada Quanto lá no mercado Arena de honra Então você consegue Comprar 5 Volume de habilidade Por mês Da Saori Depois que ela desperta Se tornando A personagem Mais fácil De upar E fica a minha Recomendação Ela é uma excelente Corandeira Com certeza Mas ela também É uma das excelentes Opções Porque você não Precisa gastar Livros azuis Nela Beleza Você compra lá Um volume de habilidade E compra lá 50 geminhas Você deixa de dar Tiro na semana Coloca lá na troca limitada Dois volumes de habilidade A cá Por quinzena Já deixa aí Uma Saori Rapidinha Terrumpada E jogava Depois que você Despertar ela Beleza Então é isso Cabelos dos Amazonas Essa aí foi a Sharelist Dos curandeiros As melhores opções Tem a Sharelist Aqui no canal Dos defensores Dos atacantes Também Se você não viu Essa Sharelist Eu vou deixar Nos cards Para vocês darem Uma conferida Também Beleza E para mais vídeos Que vocês estão ligados Vai ter alguns Deixados nos cards Sugere aí também Outros Sharelists Que eu poderia trazer Aqui para o canal E para mais vídeos Além dos cards Tem isso aí na tela Valeu e fui Transcrição e Legendas